Três dicas importantes para você melhorar cada vez mais a sua oratória e o seu discurso. Primeira dica, modulação da voz. Segunda dica, velocidade da fala. E a terceira dica, os seus gestos. É como um bom filme. Um bom filme tem que ter ritmo. Ele tem momentos mais tensos, mas também tem os seus momentos mais relax. Uma boa música, ela também tem os seus momentos mais relax. E no refrão ele tem que bombar, ele tem que explodir, porque ele tem que ser chiclete. Isso é que dá ritmo para um bom filme. É isso que você tem que fazer para dar um bom ritmo para a sua fala. Modulação da voz. Às vezes mais alto, às vezes mais baixo. Velocidade da fala. Às vezes você fala mais rápido. Às vezes você pode falar um pouquinho mais devagar. E os gestos, que é aquilo que ajuda a prender a atenção do seu público e manter o interesse no que você está falando. Três dicas importantes para você melhorar cada vez mais a sua oratória e o seu discurso. Pegou a dica?